Fala melhor, fala melhor que o Biden, presidente americano, bem pra ver, olha a palma, que golaço! Rádio de pai pra filho. Vem, gol! Gol! Do Palmeiras! É de veiga, é de veiga, de pé direito, Rafael veiga, Rafael veiga, uma bomba de perna direita, foi lançado veiga, invadiu a área, ele deu uma bomba, como se estivesse batendo de canhota, agora bateu no travessão e foi morrer no fundo do gol do Liverpool, veiga, olha só a cara do Cervão, Olha o sorriso, olha o sorriso do Cervão, olha o sorriso do Cervão, Palmeiras, um golaço de perna direita de veiga! É, perna direita é mais raro, Palmeiras, o Liverpool do país, raro, e agora Lantinelli! Pra toda a torcida do Verdão, pro Veiga, e pra mais ninguém! Aí vem Palmeiras, lá vem Verdun, vem com o Hendrik, pai de fundo do Hendrik, que desce pro time do Palmeiras, dá a força do Hendrik, pra Veiga, vai marcar, bateu! Gol! Rádio de pai pra filho! Gol! 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 Ando palmeiras! E aí? 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 Pavel! unu! Nerissons para o garoto do Hendrik, na força, na raça, ele foi levando de um passe milimétrico para veiga! O kerca dimentiu com o daquilo, chegou batendo de pé na esquerda! E agora foi para o ponto do gol do Liverpool! Olha a cara do Cerdão, olha o sorriso do Sab realm, Palmeiras doimbe! Vem cá de novo Vem cá de novo Liverpool 0 E agora Lentinelli Pra toda a gente Ao bebê Pro Vem cá E pra mais ninguém O jogador que marcou dois gols da partida Vem cá vai pra cobrança demorada Bola levantada na boca do gol De cabeça, bola toqueada Ele quebrou Rádio de pai pra filho Gol 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 Quando o sul Solve ver Adiante Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A bola foi levantada, passou, passou no meio da joga do Liverpool. Hendrik apareceu no primeiro pau, tocou de cabeça, profundo no Uruguai. Hendrik, 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 camisa, nove marca. Pau, beijas, três, Liverpool, zero. E agora, Netinelli. Para toda a torcida do Verdão, para o Hendrik, e por abaixo, Hendrik, parece que ele fez sugestos aí. Ele domina Flaco Lopes, para o Flaco Lopes, para o Flaco Lopes, para o Flaco Lopes. Vamos marcar, vamos bater, gol! Rádio de pai para filho. Gol! É do pau, beijas, gol! É de Rony, Camila 10! Grande bola do Flaco Lopes. Ele deixou o molinho da cara do dom, o molinho da direita, deixou ela quicar. Aí, gelpa! De perto, na direita profunda do mundo de Moscou. Sertão, 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 o pau vem da marca, dois, três, quatro, Liverpool, zero. E agora, Netinelli! Para toda a torcida do Verdão, para o Rony. E para mais, Hendrik, que passeio, Caio! E um bolão do Flaco Lopes, primeiro do lado direito, para o jogador do Palmeiras. O Luiz Guilherme poderia bater direto, prefere cruzar para o Rony. Aí o Rony mata no peito, sem defesa para o Netinelli. Bola no cantinho direito, muito bem batida. É goleada, é passeio do Palmeiras. Gustavo, eu e o Sérgio. Atenção, partiu, partiu, gol! Rádio de pai para filho. Gol! É de Gustavo Gomes, partiu no pênalti. Com uma enorme categoria. Ele deu um tapa, na bola do canto, através do Liverpool. Palmeiras, um, dois, três, quatro, cinco. E o árbitro apita, bendição do Neto Centenário.